Foi uma noite de grande tensão no Cairo, capital do Egito. Um protesto no centro da cidade foi reprimido com força pela polícia. Os manifestantes acusam o governo pela tragédia no estádio de Port Said, onde morreram 74 pessoas. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes, que revidaram com pedras. A violência se espalhou pelas ruas próximas ao Ministério do Interior. Na Praça Tahir, coração das manifestações políticas no Egito, testemunhas contaram cinco ambulâncias seguindo para o local onde ocorreram os choques.